Marcos Godoy está na escuta, está lhe parabenizando pela entrevista. Marquinhos é uma grande figura, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele sabe que as raízes do meu pai foram raízes construídas com muita sinceridade e amizade com o pai dele. No momento em que a maré remava a favor das oligarquias políticas da cidade, da qual meu pai era família, mas não fazia parte. Naquele momento, ele e alguns pensadores de Serra Talhada que queriam o bem da cidade fizeram amplos movimentos de oposição, agora sempre muito respeitosos, muito tranquilos, e ele sabe da consideração que eu sempre disse que meu pai tinha com o pai dele e que eu não queria ter um aliado político, eu queria ter um amigo, como meu pai era amigo do pai dele.